Oi, pessoal, eu sou a professora Meg, eu dou aula de inglês já há 30 anos e eu trabalho com cursos preparatórios para exames de proficiência, como a IELTS TOEFL e outros, e também para preparatórios de escolas militares. Então, hoje, nesse vídeo, eu vou fazer com vocês a resolução comentada da prova da EPICAR que o pessoal fez na semana passada, a prova agora de 2017 para 2018. O que eu achei dessa prova? Eu achei o formato do texto um formato muito ruim, veio um texto com subtextos falando sobre diferentes teorias de conspiração, achei um vocabulário bastante difícil e também achei que as questões de gramática foram bastante capciosas para o nível de ensino fundamental 2, né? Ao longo aí dessa correção, eu vou fazer alguns comentários com vocês a respeito do que estava certo, do que estava errado, o que o aluno deveria ter prestado atenção quando fez a prova e qualquer dúvida, vocês podem me mandar perguntas aí através do nosso canal ou então do e-mail que vai aparecer aqui, tá? Aqui embaixo, ó, você pode me mandar também perguntas através desse e-mail, tá? Depois que você assistir essa resolução comentada, dá um like aí, né, no nosso vídeo e eu estou aqui à disposição de vocês para qualquer dúvidas. Vamos começar, então. Bem, pessoal, então, olha só, vamos começar a nossa revisão, né, a nossa correção comentada da prova da EPICAR. Eu tenho aqui a prova da EPICAR do concurso de 2018 na versão A. Então, o nosso texto de inglês, ele vai falar de algumas das teorias de conspiração mais malucas da internet. E ele trouxe para a gente sete teorias de conspiração, tá? Então, uma sobre o Michael Jackson, a outra sobre a Lua, uma outra sobre o Jay-Z, depois uma sobre a Terra, outra sobre um assistente da Apple, depois ele fala sobre as pessoas, sobre o Ted Friend, né, que ele tem uma teoria aí sobre as pessoas do Vale do Silício, e aí tem uma outra teoria que fala sobre o Hitler. Então, como eu já havia comentado com vocês, eu achei um texto bastante difícil, achei um vocabulário também bastante incomum, tá? Para um aluno de nono ano, primeiro ano do médio, e as perguntas de interpretação de texto, achei também bastante difíceis. Acho que essa prova da EPICAR de 2018 foi a mais difícil dos últimos anos. Eu venho acompanhando aí já há algum tempo as provas de inglês da EPICAR, porque no curso onde eu dou aula, eu sempre trabalho com os meus alunos muito simulados antes da prova, e eu sempre monto os meus simulados baseados nas provas anteriores da EPICAR, e eu achei realmente essa prova bastante difícil para um nível de aluno de Ensino Fundamental 2, talvez no primeiro ano do médio, né, que é a faixa etária aí de vocês que prestam esse concurso. Mas, coragem, né, e vamos começar aí a nossa correção. Então, aqui a questão número 33, ela fala sobre o primeiro texto, né? Então, ele diz assim, nós podemos deduzir do primeiro parágrafo que Bom, vamos deixar essa alternativa aí de lado. B. Teorias da conspiração são confiáveis, são especulações confiáveis. Não, né, porque nós não podemos confiar. A tecnologia espalhou a existência de teorias da conspiração. É, essa aí poderia. E a internet convenceu as pessoas a serem contra as teorias da conspiração. Na verdade, nós ficaríamos aí entre a alternativa A e a alternativa C. Porém, o que que acontece? Se você prestar bastante atenção aí na alternativa A, o que que ele fala? Novas teorias de conspiração foram criadas para reforçar o advento da internet. Se a gente voltar lá no texto, ele diz assim, ó, que o advento da internet não só inventou novas conspirações, teorias de conspiração, mas também acelerou aquelas que já existem. Então, ele fez um trocadilho aí nessa alternativa A para induzir você, aluno, ao erro. Porque, na verdade, as novas teorias da conspiração, no caso aqui, a alternativa A, elas não foram criadas para reforçar o advento da internet. Entende? Então, a alternativa correta aí, no caso, é a alternativa C. A tecnologia espalhou a existência das teorias de conspiração. O número 34, ele coloca lá uma questãozinha de gramática, né? Então, vamos ver o que que ele está pedindo para a gente aqui na 34. O advento da internet, the advent of internet, hasn't cooked up new conspiracy theories, lines 2 and 3. Mark the correct option to make the sentence above interrogative. Então, ele estava pedindo aqui para a gente pegar essa sentença e colocar essa sentença na forma interrogativa. Então, o que que acontece, pessoal? Eu sempre falo para os meus alunos que quando a gente vai fazer uma pergunta, toda vez que eu uso auxiliar, o meu verbo volta para o infinitivo. Só que aqui, no caso, o que que a gente tem que prestar atenção? Que o que vem, né, aqui, o has, embora ele esteja no presente, você percebe que ele vem junto ao not, é hasn't. Então, na verdade, quando eu tenho essa estrutura, o meu has não é um verbo, ele é um auxiliar seguido de um verbo no participio. Então, o que que acontece aqui? Eu tenho aquele tempo verbal que a gente chama de present perfect. Logo, o has, ele vai ser deslocado na sentença para a frente do sujeito para fazer a pergunta. E o meu verbo continua na terceira coluna, porque eu só vou voltar o meu verbo para o infinitivo quando eu uso, olha, o do, o does ou o did. Mas aqui, no caso, o meu auxiliar é o próprio has. Então, a alternativa correta aqui, no caso, opa, a alternativa correta aqui, no caso, seria aqui, ó, a alternativa B, tá vendo? Hasn't the advent of internet cooked up new conspiracy theories? Certo, pessoal? Muito bem. Aqui no 35, tinha uma questãozinha bem fácil, né? Bem tranquila. Ele deu uma colher de chá aí para a gente, né? Um pontinho de graça. Ele diz assim, E ele queria que a gente marcasse qual era o substantivo masculino na palavra daughter. Então, ele já tinha dado para a gente aqui na alternativa B e alternativa C, as palavras sister e brother, que são irmã, sister e brother, irmão. E a gente ficaria aqui na dúvida entre a alternativa A e a alternativa D. Daughter significa filha. Então, aí o masculino seria a palavrinha son. A nossa alternativa aqui seria a alternativa D. A alternativa A, que é nisso, significa sobrinha. Então, na 35, a alternativa D. Na questão 36, ele também trouxe aqui uma questão de gramática, que a gente chama de tag question. E eu também trabalhei bastante com os meus alunos os exercícios sobre tag question, porque em toda prova cai uma questão de tag question, que é a perguntinha no final, né? O que a gente tem que prestar bastante atenção quando a gente faz questões de tag question? Primeiro, se a minha oração está na afirmativa, o meu tag question tem que estar na negativa, é igual a uma pilha. Se a minha oração está na negativa, o meu tag question tem que estar na afirmativa. Então, a primeira coisa que a gente observa aqui é o seguinte, que a minha sentença está na afirmativa. Então, o meu tag question, obrigatoriamente, deve estar na negativa. Então, eu já elimino aí a alternativa D. Outra coisa que eu tenho que observar é aqui, ó. His, eu tenho um apóstrofe S. Esse apóstrofe S é o quê? É is ou é has? Então, o que eu tenho depois dele? His right there. Então, eu tenho a palavra right, e eu tenho que o adjetivo right e o adverbio there. Então, o que acontece aí? Isso significa que eu tenho um verbo de ligação. Então, é o verbo to be, é is. Nisso, eu já elimino a alternativa B. Depois, eu vou fazer a pergunta sempre na negativa, certo? Como o meu verbo aqui é o to be, ele mesmo vai fazer a pergunta. Então, seria isn't. E eu tenho que observar quem é o sujeito. O meu sujeito é he. Logo, o meu tag question vai ser Isn't he? He's right there in the back seat. Isn't he? Então, a alternativa A é a alternativa correta da questão 36. Muito bem. Depois aqui, na 37, o que nós temos? Nós temos aí uma questão sobre o texto da Lua. E ele diz aí, na alternativa A, que ela não é real. Na B, que ela foi criada por youtubers. Na C, que ela está entre uma das inúmeras luas, countless, quer dizer, inúmeras, incontáveis. E a D diz que é um holograma criado pelo David Eichel. Só que se a gente voltar lá no texto, o que ele fala? Ele fala assim, ó. The moon doesn't exist. Então, o que acontece? O próprio título da conspiração já dá a resposta para a gente. Quando ele fala ali que ela foi criada por youtubers, olha o que fala sobre o youtubers. Ele fala lá que existem inúmeros youtubers de olho na Lua. Ele não fala que eles criaram a Lua, certo? It's just one among countless moons. Ele não está dizendo que existem inúmeras luas. Ele está dizendo que são inúmeros youtubers. Então, você tem que ter cuidado com as palavras. E na alternativa D, ele fala que é um holograma criado pelo David. Na verdade, o David, ele é apenas um cara que inventa, que faz teorias de conspiração. Então, ele tem uma teoria sobre a Lua. Mas ele não diz aqui que a Lua é um holograma criado por ele, certo? Então, a teoria foi criada por ele. Então, no caso aqui do 37, a nossa alternativa correta é a alternativa A. A Lua não é real. O 38 fala sobre o Jay-Z e os artistas famosos de Hollywood. E ele diz assim, Voltando lá no texto, Vamos lá. O que ele fala? Ele fala que o Jay-Z é um vampiro que viaja no tempo. E ele diz que existem várias regiões da internet devotadas a explicar por que o Jay-Z é parte dos iluminados. E diz que a foto dele foi tirada em 1939 e que parece que foi o ano passado. Então, o pessoal diz que ele viaja no tempo, né? E que ele é um vampiro. Então, o vídeo também lista outras celebridades dos tempos antigos similares, né? E sugere aí que elas não envelhecem porque elas tomam sangue, né? São blood sucking, como vampiros. E não porque elas são cheias de botox. Então, na verdade, quando ele coloca aí Hollywood Stars Don't Age, ele não fala nada de celebrar aniversário, né? E ele também não fala que a idade não é contável, que as pessoas não contam a idade. Muito menos que elas nunca morrem. Então, quando ele diz que as estrelas de Hollywood não envelhecem, é porque elas não parecem mais velhas, né? Então, a alternativa correta aí, na nossa 38, é a alternativa C. Vamos lá. De acordo com o parágrafo 3, as teorias da conspiração não consideram que Primeiro, o Jay-Z é um membro dos iluminados. B. Que as estrelas de Hollywood são vampiros. C. Que o cantor estava vivo em 1939. E D. Que as estrelas de Hollywood não envelhecem porque usam botox. Então, na verdade, eles colocam várias teorias, né? Então, falam que o Jay-Z é um membro dos iluminados. Ele fala que os atores de Hollywood são vampiros. Eles falam que... Eles falam que o Jay-Z estava vivo em 1939. Mas, tudo isso para explicar porque eles parecem sempre jovens. E eles excluem aí da lista o fato deles usarem botox. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Muito bem. Na 40, a gente tem mais uma questãozinha aí de gramática. E ele coloca assim... The sentence Don't give up na linha 29 in the affirmative form is... O que nós temos aqui? O que é Don't give up? Don't give up é a forma imperativa. É um comando. É uma ordem na negativa. Então, como quando eu dou uma ordem, eu falo... Dou uma ordem de uma primeira pessoa para uma segunda pessoa, o meu auxiliar aqui vai ser sempre Don't. E todas as vezes que eu faço isso na afirmativa, eu vou usar o verbo no infinitivo. Então, aqui no caso, a afirmativa de Don't give up é a alternativa D. Give up que está no infinitivo. Muito bem. Na 41, ele pedia para você marcar a alternativa que não pode substituir a palavra to na linha 31 do texto. Então, nós sabemos, alunos, que o to ele pode significar muito, né? E ele também pode significar também. Por isso que entre as alternativas eu tenho a palavrinha also e eu tenho ali extremely que é extremamente, o very que é muito e o so que é tão, porque no fim a A, a C e a D são sinônimos, né? Estou dando aí já a resposta para vocês. E a alternativa B significa também. Então, quando a gente vai lá no texto, lá na linha 31, o que que eu tenho? Eu tenho lá, olha só, not too deep. O que que é deep? Deep é um adjetivo. Então, o to ele vem antes do adjetivo. Se ele está antes do adjetivo, ele é um advérbio. Então, ele significa muito. Então, eu poderia substituir aí por extremely, poderia substituir por very e poderia substituir por soul. Então, a alternativa correta aí, né? no caso, é a alternativa B. Ele não pode ser substituído por also. Para que o to significasse also, ele deveria ter vindo no final da oração. Então, quando o to aparece no final da oração, aí sim, ele significa também. Vamos em frente. Bom, pessoal, aqui na 42, ele pede para a gente completar o espaço aí da oração com o verbo gramaticamente correto, né? Com o tempo verbal gramaticamente correto. Então, ele diz assim, according to paragraph 4, if the earth is hollow, you, espaço, it via portals at the north and south polos. Então, na verdade, aqui, a gente percebe que tem uma estrutura aqui de if clause, né? if. Então, existe uma regrinha, uma formulinha que diz que se eu tenho if e aqui eu tenho presente, né? O is, ó, o is está no presente, a oração seguinte tem que estar no futuro. Então, a única alternativa que cabe aqui é a alternativa se. You will reach it, ok? É a resposta correta. Mark the alternative that can answer the question below according to the text. Então, aqui já era sobre o texto, sobre o texto do aplicativo lá do Apple, né? Do sistema Apple. Vamos dar uma olhada lá. Why can city predict the apocalypse? Então, a alternativa A era it mentions a date that has a specific meaning. B, the two opened the gate of AIDS. It is responsible for the end of the world. Or the two created a new conspiracy theory. Vamos voltar lá no texto e vamos ver o que ele fala. Olha lá. Amazing as it may seem, given that it can't do anything else you actually asked it to do, city can predict the apocalypse. Então, depois aqui dessa frase, city can predict the apocalypse. Ele aparece a resposta, when asked, what day is 27th July 2014, Apple's assistant replied, the opening of the gate of AIDS, as known as the end of the world. Então, aqui, ele está dizendo o que? Que o dia 27 de julho de 2014 é a abertura dos portões de AIDS, conhecido como o fim do mundo. Então, o que ele está fazendo? Ele está dando uma data para o fim do mundo. Então, ele não é responsável pelo fim do mundo, como uma das alternativas traz. Ele não abriu o portão de AIDS, como a alternativa B fala. E ele também não criou uma nova teoria da conspiração. Ele menciona, né, ele menciona a data que tem um significado especial. Certo? Muito bem. Alternativa A. 44. Esse aqui também trabalhei muito com os meus alunos, né, esse exercício de trocar o N pelo NO, porque eu sabia que sempre, sempre, sempre cai um exercício sobre isso. E era isso aqui que a gente tinha que fazer, ó, mark the option that can replace the sentence below without changing its meaning. Então, a sentença era I can't do anything else. Então, aqui eu tenho can na negativa e eu estou usando o N. Para que eu consiga transformar essa oração numa oração com o mesmo significado, eu tenho que usar o NO. E se eu uso o NO, o meu verbo precisa estar na afirmativa. A minha alternativa correta seria a alternativa B. It can do nothing else. Então, eu tiro a negativa do verbo e jogo para o nothing. Então, aqui no caso, a alternativa B. 45. We all live in the matrix and millionaires want to break us out of it. Então, aqui essa oração na linha 46 e 47 é o que? Uma ação governamental importante para nos libertar B. A nova versão de um filme do Matrix estrelando Mark Zuckerberg Uma outra teoria da conspiração ou slogan de uma simulação nova parecida com Matrix. Então, vamos dar uma olhada lá no texto sobre o Matrix. We all live in the matrix and billionaires want to break us out of it. Então, aqui no caso, o próprio nome já diz para a gente o que que é. Né? Na alternativa A. Ele fala que é uma ação governamental. Não, não é uma ação governamental. Essa pessoa aí acredita que a gente está vivendo como o filme Matrix. Depois, que é uma nova versão do filme estrelando Mark Zuckerberg. Não, eles querem quebrar o Mark Zuckerberg. Querem deixar ele pobrinho. Depois, é uma outra teoria da conspiração? Sim, essa é a alternativa correta. E não é o slogan de uma simulação similar ao Matrix. Tá bom? Então, a alternativa correta vai ser a alternativa C. É uma outra teoria da conspiração. Dentro desse texto, pessoal, aí no 46, a gente tem a expressão further. E ele pede para a gente dizer qual é a ideia desse further. Então, primeira coisa, normalmente, tudo que termina com ER, pode ser ou uma profissão, por exemplo, teach, ensinar, teacher, professor, ou, então, pode ser um comparativo, big, bigger, certo? Quem prestou atenção nas aulas, quando os professores ensinaram os comparativos, devem ter se lembrado que further é o comparativo da palavrinha far. Logo, a alternativa correta aqui é a alternativa D, não tinha nem que pensar muito, né? Comparison, vamos lá, estamos acabando. A sentença, Hitler is still alive, rumors have circulated since the seventies, significa que algumas pessoas ainda consideram essa hipótese? B, é uma crença antiga, não aceita mais? C, foi o rumor que aconteceu em 1970? D, Hitler está vivo desde 1970? Vamos voltar lá no texto. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no texto, então. O texto diz, Hitler is still alive. Então, voltando aqui nas questões, né? Ele diz o seguinte, que os rumores circulam desde 1970. Então, a alternativa C já não é mais a alternativa correta, porque aqui fala que o rumor aconteceu em 1970. Vamos voltar lá, aconteceu em 1970. Não, é desde 1970. E ele não fala que ele está vivo desde 1970, ele fala o contrário, que os rumores acontecem desde 1970. Então, na verdade, eu tenho duas questões aqui para resolver. A A, que algumas pessoas ainda consideram isso uma hipótese, e a B, que diz que é uma crença antiga que não é mais aceita. Quando eu volto lá no texto, o texto fala aqui, que aqui eles especulam que o Hitler com 125 anos foi responsável por vários desastres mundiais, incluindo o 11 de setembro, né? e aquele vazamento de óleo que teve no Golfo em 2010. Então, o que acontece? É que, na verdade, a alternativa correta é a alternativa A, que algumas pessoas consideram isso uma hipótese, porque senão, não acreditariam que ele foi responsável pelo 11 de setembro. Então, a alternativa B está descartada. Bom, pessoal, agora vamos fazer a última questão. Qual é o propósito do texto? Quando eu falo texto, o texto todo, né? Dos sete minitextos juntos. Aqui não tem nem o que discutir, né? É informar as pessoas sobre as teorias de conspiração. Aqui é a alternativa B, porque o texto inteiro cita teorias de conspiração. Certo, pessoal? Espero que você tenha ido bem nessa prova, que você tenha conseguido aí pelo menos os oito pontos necessários para que você se classifique, tá certo? Se você gostou aí dos comentários, dá um joinha aí no final desse vídeo, tá bom? Se inscreve aqui no meu canal, eu tenho vários vídeos sobre gramática, dicas de prova, e eu me coloco aí à disposição de vocês para responder qualquer tipo de pergunta que vocês queiram através aí da nossa comunicação de baixo aí do vídeo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!